E aí, conhece? E aí, conhece? E aí, conhece? Bom, galera, sem mais delongas, então, vamos partir aqui direto pro que interessa. Cuidado, esse jogo não é o que parece, esse não é um port do Super Mario Bros. 1. E temos aqui a tecla Z pra apertarmos, tá ligado? Essa foi a apresentação do game. Por algum motivo, o jogo abriu um modo janela muito pequeno, que felizmente vocês não vão ver, porque eu vou ampliar pra vocês aí na edição. Mas, de qualquer maneira, já começou interessante aqui, tá ligado? Então, vamos lá, já dá pra gente ver um cenário aqui que aparenta aí ser um pouco do cenário aí dos jogos do Mario, especificamente acho que Super Mario 1, Super Mario World. Só que tá completamente bugado e parece que tá meio seco, né? Parece que faz muito tempo que tá aí, as árvores tão apodrecendo pra passar mil anos e meio aí, tá ligado? Então, vamos lá, vamos apertar o Z. Muito obrigado para o Mario Bot por criar essa ideia incrível e me ajudar a fazê-la possível. Ok, agradecimentos aí pra começar bem. E também, muito obrigado para o Taco Games e PN Cherries por codificar. Trixel, tá, eu entendo, eu entendo esse conceito, mas você poderia deixar os créditos pra depois, né? Fica mais atmosférico o bagulho, né? Mas, enfim, de qualquer maneira, obrigado pro Trixel pelos conceitos incríveis e o Sunset pelo trabalho de dublagem. Então, já dá pra gente ver que vai ter dublagem no bagulho, tá? Vamos prestar atenção. Cuidado, você precisa jogar isso aqui numa vez só, tá ligado? Não dá pra gente desligar e depois voltar pra isso aqui, né? Desliga suas luzes, use headphones, no caso, fones de ouvido, e fique no modo janela para a melhor experiência. Até porque eu tentei deixar em tela cheia, né? Ainda bem que você avisou. Muito obrigado, jogo. Então, vamos lá. É, e também, muito obrigado, Jodogboy, pelo conceito do Sonic PC Porsche. Tá agradecendo até o criador do Sonic PC Porsche. Agora, vamos começar. Partiu, meu nobre. Vamos lá. Vamos lá, que eu tô ansioso, para! Você tá me fazendo de otário, o jogo? Caralho! Ok, ok, ok. Isso começou interessante. Isso foi bom, isso foi bom. Boa sorte, Gabs Azevedo. Apareceu por um frame, tá ligado? Uma mão... Eu gostei, eu gostei. Fiquei até meio em choque aqui, mas enfim, vamos lá. Mario PC Porsche, tá? 1985 MX. Tem uma tela de título que aparenta ser a do Super Mario Brothers, com pouquíssimas modificações. E tem os comandos ali embaixo, né? Seriam os botões de movimento, as setas, né? O X corre, o Z pula. E espero que você tenha curtido o Porsche, Lucas. É assinado o Mark, né? Tá o nome do Lucas ali em cima. Então, pelo que entendi, assim, pelo pouco que esse jogo me passou, esse tal de Mark, ele fez um... Ele portou o Super Mario Brothers pra PC pra esse tal de Lucas. Então, vamos ver como é que vai ser. Ah, eu sou o Luigi! Da hora! Meu personagem favorito do Mario. Nice, velho! Ok. Tá, ok. Começou fiel. Exceto que a música tá parecendo que ela tá sendo cagada por um gambá de 30 anos, tá ligado? Mas, enfim, de qualquer maneira, vamos cuidar aqui pra não morrer. Ai! Nossa senhora! Atendi! Não consegui nem pegar nada, velho. Maravilha. Ok, já começou a entender. Tá aqui. Assim, os controles eles estão meio escorregadios. Eu ia falar que isso não tá tão fiel assim com o jogo original. Só considerando que o Luigi atual, moderno, né? Ele tem controles escorregadios e um pulo mais alto. Então, eu diria que tá fiel bastante, tá ligado? Exceto que no jogo Super Mario Brothers original não é assim. Mas, enfim, eu gostei dessa pequena alteração pra deixar mais fidelizado. Nossa senhora! Não dá pra entrar nos canos aqui, velho? Vamos matar os gumbas aqui com cautela. Ok, mais um. Peguei zero pontos! Tô indo bem demais aqui, ó. Será que tem a vida secreta aqui, mano? Não sei. Não sei se eu consigo pegar. Não, não aparenta ter vida secreta não, gente. Então, vamos prosseguir. Oh! Lucas! Ai! Caralho! Ele abriu o bocão. Nossa! O Mario tá parecendo pai de família, velho! Caraca, velho! Parece que o Mario parece um maluquinho. Encheu a cara de sábado à noite e voltou pra casa loucaço, tá ligado? Olha isso, velho! E tá totalmente, completamente todos os blocos vazios, tá? Não consigo fazer nada aqui. E se eu morrer, o que acontece? Ok. A game over! Parabéns pra mim. Foi bom. Foi bom o progresso. Foi bacana. Foi interessante. Tá, não acontece nada, então, aparentemente. É, não acontece nada. Não muda nada, então... Ah, tá. Então, automaticamente, isso acontece. Eu não vou nem matar o Goomba. Eu vou deixar o Goomba vivo, porque... Tadinho, ele não me fez nada. Ele tá tão em choque quanto eu. Olha essa cara dele, mano. Parece um penizinho. Caraca. Olha esses dentes desse Mario, mano. Isso tá bizarro. Porque, assim, o que eu gostei desse Mario é que ele tá na identidade, né? Do Mario antigo, no caso, as cores e tudo mais, né? Ele tá com uma textura retrô, tá ligado? Não tá um bagulho que, tipo, que quebra a percepção do game, tá ligado? Não quebra a quarta parede de uma forma que fica inacreditável demais. Gostei disso aqui. Interessante. Bom, chegamos agora na bandeira. Ok. Inocência não te leva longe. É, isso é verdade. Caralho, que porra é essa, velho? O alien invadiu o rolê. Nossa Senhora! Eu acho que o Mario tá com fome, velho. E o Luigi ficou meio bolado, velho. Mano, tem um alien... Ah, não, não, não. Ai! Nossa Senhora! Ai, eu tô... Caralho, o maluco voou... É a cabeça no espeto. Gostei. Gostei, interessante, bacana. Ah, ele começa aqui já. É, então, eu acho que eu fiz uma parada meio errada, gente. Eu acho... Eu acho que eu segurei o botão errado. Acho que eu segurei o Z... E apertei o X, velho. Eu não sei se eu fiz certo ou errado, mas enfim. Tá, e ele completamente destruiu o castelo. Será que eu tenho que correr pra frente, mano? O que acontece se eu correr pra frente? Foda-se. O maluco tá frenético, meu irmão. Frenétiques. Frenúticas. Maluco, maluco. Tá babro. Vamos tentar de novo. Eu acho que isso aqui vai ser meio complicado. Eu... Como que eu esqueci os controles, tá ligado? Eu sou... Eu sou um ser humano idiota, velho. Tá, eu vou segurar o Z e apertar o X aqui pra ver se ele faz. Se bem que eu acho que o X corre, né? Eu sei lá. Vamos descobrir agora. Vamos descobrir agora. Corre, Luigi! Corre, filha da mãe! Tá, é o X corre e o Z pula. Ai, meu Deus. Meu Deus! Nossa Senhora! Como que eu vou passar disso? Tá, isso aqui vai ser complicado. Isso aqui vai ser interessante. Eu reparei que a música é a música do chefe do Super Mario 2, velho. É, a música é quando você luta contra o Birdo, tá ligado? Contra Birdo ou Birdo, não sei. Nunca sei o que que é o Birdo, tá ligado? Mas, cara, que massa, velho. Ok. Então eu vou ter que ruxar pra caceta. Vou ter que ruxar pra caramba, velho. Tem que voltar pro começo da fase. Eu acho que não dá nem pra passar por baixo dele, tá ligado? Pelo que o jogo fala. Vamos lá, vamos tentar passar aqui. Corre, corre. Corre! Não! Não! Corre, corre, corre! Não! Ai, sai. Você quer me fuder, me beija. Você quer me fuder, me beija. Você quer me fuder, me beija. Você mudou o layout da fase, velho. Aí fica difícil, né, meu nobre? Você mudou o layout da fase, aí fica difícil, né, meu nobre? Você mudou o layout da fase, aí fica difícil, né, meu nobre? Que vontade de botar um rojão Na minha bunda, velho Explodir pra sair voando que nem o Buzz Lightyear, velho Vai, filha da mãe Corre Mano, eu queria entender o que são esses aliens aí, mano Ah, são as colinas Agora que eu percebi, não é alien São as malditas colinas, velho Só que agora elas literalmente tem olhos Zói da goiá Nossa senhora Sai! Sai! Ele se matou? Que filho da mãe troll, velho Que filho da mãe troll, mano Qual que eu vou passar disso, velho Vou tentar de novo, calma, calma Isso aqui é divertido, isso aqui é divertido Nossa, o maluco é cortado no meio Gorzão pra cacete, mano Muito massa, velho Vamos tentar mais uma vez, se eu não conseguir eu vou cortar O vídeo até eu conseguir Porque eu vou ficar três anos aqui Vamos pular aqui por cima direto, né Eu tenho que estar muito na frente O maluco é um deus da plataforma, tá ligado? É claro, é o Mario, né Então faz certo Tá, agora eu consegui um Consegui um desempenho legal Ok, ok Maldito, desgraçado, feio, roxo, escroto Pior que eu consegui fazer os pulls certinho, velho Vou tentar mais uma vez Achei isso divertido Eu fiquei em choque, mano Eu fiquei em choque O problema é que eu não sei o que vai ter na frente, né Isso tipo alguma coisa na frente que eu não gosto, né Caralho, Luiz Você só toma no cu também, viu Você só se fode pra caramba, né Vou tentar mais uma, gente Mais uma aqui na raça Na raça, na raça, na raça, né Eu vou ter que passar isso na raça de qualquer maneira, né Mas a diferença é que vocês provavelmente não vão ver as mil e uma tentativas A não ser que eu passe agora Foco, foco Vou até ficar quietinho aqui, ó Filha da puta, não pula Ai, eu tô nervoso Ai, ai, ele vai sair de novo 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 Ah Tá difícil Ah Filha da puta, velho Ah Ai, o cano Filho da puta Filho da puta Tinha um cano lá, gente Eu tinha que entrar no cano, velho Eu tinha que entrar no cano Bate a cabeça no cu da tua mãe, aquela vagabunda Aquela vagabunda Aquela vagabunda Ah Foi Fugi do gordinho Maldito Nossa, isso foi difícil pra caramba, velho Foi mais difícil que eu imaginava Lucas Meu pau nas suas nucas Engraçado, hilário Tá, eu tenho que apertar o Z, é isso? Eu não consigo nem enxergar com o Lucas É divertido, não é? Jogar Eu acho que nós realmente Somos Parecidos Ha Esse jogo não acabou ainda Lembre-se disso, Lucas Eu sempre Eu sempre Vejo você da próxima vez Eu nem entendi o que tava escrito embaixo Acabou? Tá zoando que acabou, né? Era isso, né? Ah, mano Não é possível O jogo pediu pra eu jogar em modo janela Pra quê, mano? Não, tem mais coisa Calma, tem mais coisa É bait, calma Obrigado por jogar Obrigado por jogar esse curto demo Do Mario PC Port Gostaria de agradecer Do desenvolvedores e pessoas Que estão apoiando esse projeto E ajudando a fazer possível É... Tenha certeza de seguir o jogo No Game Show Para mais atualizações Não tem mais nada aqui, né? Por que que o maluco pediu pra eu jogar em modo janela? Deixa eu reabrir o jogo, velho Não é possível, cara É isso, velho Era isso Eu estou levemente Desapontado e triste Não é possível que era isso, mano Era uma fase, tipo, extremamente difícil, velho Sério isso? É sério que era isso que você aprontou pra mim, velho? De verdade De coração mesmo, velho Eu vou dar um sucão na sua boca Seu barbudo de merda Então tá, né? Bom, então acho que é isso, né, senhoras e senhores Esse foi, então, o Mario.ez PC Port, tá? Infelizmente, aí é uma daquelas situações Onde uma parada é muito, muito, muito foda Mas dura, tipo, um segundo, tá ligado? Tudo que é bom dura pouco Pois é, esse jogo aqui Se eu olhar tudo que é bom dura pouco No dicionário lá de termos populares Vai tá lá a foto desse jogo em cima, velho Confia, tá ligado? O jogo tava muito bom Tava muito da hora, tá ligado? Mas acabou Era isso, tá ligado? É uma pena que a gente só tem essa curta demo aqui, tá ligado? Mas quando eu lançar mais coisas Mais atualização, mais versões disso aqui Podem ter certeza que eu vou trazer pra vocês aqui Porque eu gostei pra caramba dessa parada É só uma pena que foi tão curto, tá ligado? Eu queria ter visto mais Eu queria ter me assustado mais Eu achei que ia ter, tipo, quebra de quarta parede Que ia aparecer arquivo na pasta Por isso que o jogo tinha pedido pra jogar Tipo, em modo janela, tá ligado? Mas enfim, de qualquer maneira Aqui estamos No aguardo aí Da próxima atualização E aí? O que vocês acharam desse curto game aqui? Da demo do game, né? Porque isso aqui não é nenhum game, né? A demo do game É o demo... Enfim, foda-se O que vocês acharam desse vídeo? Vocês gostaram? Então aproveita pra comentar aí embaixo Que eu quero muito saber O que vocês têm pra falar E se vocês ainda não deixaram o like nesse vídeo Aproveitem esse momento pra deixarem agora E também me recomendem mais jogos Não tão curtos assim Mas tão bons Quanto esse aqui, tá bom? Eu vou aceitar de muito bom grado E eu vou gostar pra caramba Eu vou ficar triste no final do dia Por ter jogado tão pouco, tá ligado? Aproveita pra se inscrever no canal Se você não está inscrito Pra não perder nenhuma novidade Dito isso, senhoras e senhores Eu vou me despedindo por aqui Eu vou jogar esse maldito aqui atrás No meu armário de novo, né? Fazer tanto tempo que eu jogava um jogo dele Gostei pra cacete Mas infelizmente durou muito pouco, tá ligado? Então a gente se vê no próximo vídeo Um beijo Valeu Falou Até mais É nóis E... Tchau 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 Tchau